Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, mais um vídeo de modificação, aqueles vídeos que vocês curtem pra caramba e dessa vez estamos com a cinta de reboque pro polo, rapaziada, vamos colocar essa cinta de reboque no polo, mano, se liga, que braba, mano, que braba essa daqui é top, hein, curtindo essa cor também, acho que vai destacar, eu acho que vai destacar bastante também no polo, rapaziada o que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bom? Então a gente vai começar esse projetão aí no polo vamos colocar essa cinta de reboque, faz tempo que eu tô querendo colocar uma cinta de reboque no polo e só agora eu consegui comprar, né, e colocar uma cinta de reboque verdadeira aí no carro pra quem não tinha visto, eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, fazendo uma cinta de reboque em casa, né, cara mas não deu muito certo porque não tinha essa fixação aqui pra encaixar no lugar certo, né mas ficou no carro um tempo, curti bastante, deu um resultado muito top, então eu decidi comprar a cinta de reboque reboque perfeita pro polo, pesquisei bastante, rapaziada, essa cinta de reboque queria uma cinta de reboque com essa bandeira aqui da Alemanha, muito braba então a gente vai colocar no polo, rapaziada, o que vocês acham? Já deixa nos comentários será que vai ficar bom, será que vai ficar ruim? Compartilha o máximo se inscreva, rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos que a gente só traz projeto brabo pro polo, a gente sempre tá mudando, sempre tá trazendo vídeo todo dia tem vídeo, lembrando vocês, tô ralando cara, curti bastante, ela vai ter que ser fixada aqui dentro, aqui rapaziada a gente vai ter que tirar essa parte aqui, ó e pra você que tem um polo também não sabe aonde colocar aquela fixação que engancha no carro pra você ser puxado pela frente, sabe? um gancho que coloca lá dentro, pra amarrar a corda pra você ser puxado vou te mostrar como que você vai fazer também mas a gente já vai ter um suportinho de tá colocando aí a corda pra tá puxando e também pra dar muito estilo no carro, né? isso aqui vai ficar muito estiloso então vamos fazer esse projetão e é isso aí, rapaziada, vamos acompanhando vocês que curtem esses vídeos de modificação esse vídeo é pra vocês, mano, vamos acompanhando rapaziada, vocês tem que ter muito cuidado na hora de tirar isso aqui vocês tem que pegar aqui por baixo, aqui, ó e vir se encaixando, né? com cuidado pra não tá quebrando aí, né? vocês vão puxar, ó aí já vai vir já aí, rapaziada, tirado, né? aí, rapaziada, já tirei, ó a fixação da parte da frente aqui do da grade de fixação do da cinta de reboque, né? ela fica aqui na parte de dentro aqui, rapaziada eu não sei se vai ficar muito grande vai ficar muito pequeno, cara a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra deixar mais ou menos assim, ó passando a gente vai tá encaixando aí esse negócio da cinta de reboque vamos ver como vai ficar tomara que fique bom vamos acompanhando, rapaziada e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, depois de muito esforço, consegui colocar a cinta de reboque. Ficou muito brabo no carro. Pra quem não sabe, sempre a cinta de reboque fica aqui na parte do passageiro do carro, né? Que vai ter o suporte lá dentro pra você rosquear, pra você engatar, pra você guinchar o carro pela frente também. E, cara, o resultado ficou muito top, rapaziada. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se liga na cintona de reboque, como ficou. Essa bandeira aí, aquele símbolo da Vox, ficou muito brabo no carro. Você tá doido? Projetão brabo. O projeto não para no polo. E aí, o que vocês me dizem? Eu gostei bastante da cinta de reboque na cor amarela, porque destaca muito na frente do carro. Se liga na frentona. Como que tá? Muito top, rapaziada. O que vocês acharam? Deixa nos comentários o que vocês acharam sobre a cinta de reboque, que eu vou estar vendo aí. Espero que vocês tenham curtido, mano. Eu gostei bastante, hein, rapaziada. Nossa, ficou brabo demais. Você tá doido? Então é isso aí, rapaziada. Mais uma cinta de reboque colocada no polo. Mais um projetinho brabo aí. Uma coisa simples, mas pra mim faz toda a diferença. Que é felicidade. Cada projetinho que eu trago no carro, cada mudancinha. Mano, é uma felicidade. É um sorriso diferente. É um sorriso sincero, mano. Que isso aqui, velho, é sem palavras. Isso aqui foi sonhado. Tá ficando do meu jeito de pouco em pouco. E é assim, rapaziada. Você que sonha, mano. Você que tem um sonho de ter um carro, de ter um polo, de ter um Honda Civic. De alcançar algum objetivo na vida. Nunca desista dos seus sonhos. Permaneça sempre naqueles objetivos que você quer. Que você vai conquistar muita coisa na sua vida, rapaziada. Então é isso aí. Vamos ficando com o vídeo. Sintona de reboque instalada no carro. Você tá maluco? Ficou muito brabo. De verdade, mano. Se liga. Nossa senhora. Agora vai causar nos rolês, hein. E logo, logo a gente também tá trazendo a ponteira de escape de inox. Cadê ela? Ponteira de escape de inox, né. Pra quem não viu como que tá ficando esse projeto, vai ficar desse jeito aqui, rapaziada. Mas lembrando vocês também que eu envelopei aqui de Black Piano. O nome Polo. Ficou tudo preto, traseira. Esse escape, rapaziada, vai ficar aqui, ó. Ó. O abafador. Aqui dá pra ver direito porque tá inclinado o carro. Ele vai ficar mais ou menos aqui. E com a saída mais ou menos assim, rapaziada. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tamanho da ponteira, rapaziada. Perto dessa aqui. Muito grande. Você tá maluco. Então é isso aí, rapaziada. Só projeto que não para. Cada upgrade. Muita modificação que a gente tá fazendo no carro. Ih. Cada modificação tá ficando muito lindo o carro. Você tá maluco. Então é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E se você curtiu dessa cinta de reboca amarelona assim, vocês deixam no comentário falando aí o que vocês achou desse projetão. de como tá ficando o Polo. Vocês estão curtindo bastante? Quero saber de vocês. E se vocês quiserem saber outro tipo de vídeo. Vídeo de alguma curiosidade do Polo aí. Deixa nos comentários o que eu vou tá fazendo. Demorou, rapaziada? Agradeço pelo apoio de todos. Logo, logo vai vir o projetão do escape, hein, rapaziada. Fique ligado. Se inscreve aí. Ative o sininho. Que aí tá vindo uns projetões tão pesados pro Polo. Se liga nesse resultado. Você tá maluco. Olha isso, rapaziada. Mano, eu quero a sinceridade de vocês. O que vocês acharam dessa cinta de reboque? Eu escolhi amarelo porque ia destacar bastante no preto. O meu carro tá all black. Nossa, ficou brabo demais, rapaziada. Você tá maluco. Olha a frentona disso. O que vocês acharam, mano? Deixa nos comentários. Eu curti bastante. Muito, eu curti muito. Meu carro tá assim, rapaziada. Pra quem não viu ainda como que tá. Tá totalmente all black. Frentona invocada demais. Então, rapaziada. Segura o clipezinho dessa cinta de reboque instalada e da frentona do carro. Tchau. 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 Tchau.